E aí, palácio! Bora começar, sim, bora! Didio Boy! Puxa ela pra dançar, vamos que vamos, é o Rubizão! Ali, Didio Boy! Conta pra mim, teus segredos Didio Boy! Tua história de amor Novo Rubiz Quero estar do teu lado Ao lado, filho Na alegria e na dor Eita, segundo o Amistadio, vamos que vamos! Quero saber se nos sonhos Contigo eu sempre estou Sempre Me diga se é verdade Didio Boy Nem precisa me falar Me abraça, bebê! Me abraça e me beija Olha o toque! Toque ainda tem o passo No olhar Ela sempre vai me levar Por um caminho, um lugar Que ainda possa me ver É o garoto de Didio Ela teve o meu coração A minha louca paixão O meu amor todo seu Ela sempre vai me levar Ela sempre vai me levar Por um caminho, um lugar Que ainda possa me ter Ela teve o meu coração A minha louca paixão O meu amor todo seu Batigou Mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou E hoje é aniversário do meu grande parceiro Elito Já no caparote comemorando Parabéns, Elito, meu brother! Mas sorriu Não deu valor A minha paixão E negou E negou E o seu amor E aí, batida! A dona de Didio É o boi na parada! A mulherada já está se assanhando A mulherada já está rebolando Essa batida é de arrepiar Cheirou de pista É boa pra dançar Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som DJ E hoje é aniversário da Maiara Silva, que vem morando com a gente também Alô, Maiara! Aumenta o som, DJ Eu estou querendo conquistar você, meu bem, mas eu não sei dançar Se você gostou desse refrão, você pode me ensinar Eu estou querendo conquistar você, meu bem, mas eu não sei dançar Se você gostou desse refrão, você pode me ensinar Alô, Lula, Lula, Belúcio! É só dar um passinho pra lá e também dois passinhos pra cá É um, é dois, que coisa genial, dançar o brega é tão legal É só dar um passinho pra lá e também dois passinhos pra cá É um, é dois, que coisa genial, dançar o brega é tão legal O som de todos os tempos No lendário eu vou com o Didio, onde eu vou fazer a festa Vou dançando com a gatinha, com a gatinha E toda festa! Toda festa do lendário é divertida, é legal No comando tem o Didio Ele é fenomenal Dança, balança, agita que é legal A festa é mais bacana, se for com o ideal Dança, balança, agita que é legal A festa é mais bacana, se for com o lendário Didio E quem é que tá tocando? Quem é que tá tocando? Quem é que tá tocando? Didio Vira Vira, vira, vira VUBI Tudo que ele toca, vira moda Vira E o Didio vai tocando e você vai dançando, vai dançando, vai Toca Didio Boy, vai tocando Didio Boy, vai tocando, vai Mistura, 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 mistura Quem não tem história, é apagado da memória E a nave do som, agora está de volta, filho Tá! Não abra sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar por aí A chavão aprende a amar Mala mulher Esse lindário é uma loucura Dali Didio Dali Didio Dali Didio Tudo que ele toca, vira moda Todo, tudo que ele toca, vira moda Num rumizão, esse garoto é foco Eu não é! É, o Didier está lendo pra... E a sequência tá rolando, tá rolando, tá rolando E o salão totalmente agigando Faz o caqueado na batida E aí meu parceiro, DJ Silvio do Carabal DJ Silvio da Kombi Faz o caqueado E o seu grande amor DJ Dalton, David e Jairinho Lá no Elson Júnior DJ Jonzinho, Mestre das Vacantes Rio do Provolta Galera, Dereck Ler E você, e você, e você Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é seu papo curado Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é seu papo curado Você me liberou, mas não sai do meu lado Agora eu tô sabendo, é seu papo curado Você me liberou, mas não sai do meu lado E vai, minguichão Vai, minguichão Dá-lí, 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 pá-de-a- districts E o bombom do Subjetivo Ele chegou pra fazer a festa A qualidade é o sucesso que interessa Não importa onde esteja o futebol seja no lugar Ele faz o povo dançar Ele chegou pra fazer o show A cada sucesso E o meu parceiro Vando Nogueira tá com a gente no Rubi Gratidão, abraço a você, mano É o melhor DJ do Pará Tocando toda essa palaça O primeiro lugar é o melhor DJ do Pará O mestre DJ Vem dançar E desde o mar eu boto o pé em você Mas a galera mexer Mas esse povo é você Atenção Atenção Rubi Há mais de meio século Atravessando gerações e gerações Tu sabes Chegou o teu momento Te dedica, vai! Vai meu garoto Didio Detona só as styles Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais E aí meu parceiro DJ Moisés Coelho Abraço a você Eu me comparo De regresso você briga Por qualquer motivo A luz de limpeza O deca do barão também Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais me ver Didio Boy Ah meu amado Por que brigamos Não posso mais viver a vida Meu Pablo Coutinho E Keira Lombaxi A minha paz Estou perdendo Bora Bocotó, Cris Explosão A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu lhe amo Tanto E o Bicola Didio Ebedez O Tribuchão Ganha de Marcarena Curtindo o Rubizão Didio Já não consigo esquecer as tolizes Que vocês nessas horas Já tentei Mas não posso Tenho a impressão Que do amor que um dia existiu Entre nós Soneco, Mega, Operneta O Herói, O Benço A produção do Rubi de Rock Medo de ficar só Me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor E ainda embala Ah, meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim sempre chorando Poderoso Rubi A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Uma vida tão vazia Sem amor, sem esperança Fez de mim uma descrente de viver Parece até sete E durante as minhas férias Eu pensei numa viagem E assim os meus problemas E num trem que eu viajei Conheci um moço triste Que a felicidade um dia esqueceu Me falou de sua vida Seus anseios Suas mágoas Ele era tão sozinho Como eu Só em filme Fatalidade O amor surgir Tão de repente E o Lazu e a Simone do Comércio Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade O Cláudio, Alexia Tati da TV também Nosso modo de sentir Nos unia a cada instante E logo entre nós dois O amor nasceu E os caçamassa por aqui Mais uma briga sem motivo Destruiu nossa alegria Fez com que eu voltasse logo sem você Novo Rubi Na cidade onde eu moro Procurei com esperança Outro alguém que ocupasse o seu lugar Mas ninguém me compreende Só você me entendia E por isso é que eu procuro por você Ai, ai, ai Fatalidade O amor surgir Tão de repente Até mesmo quando traz uma esperança É uma fatalidade Detona, Didier Pai Barbearia Bebé do Corte Rubi Onde está você que nunca vê? Você está no Rubi Tantas noites sem poder dormir Tantas noites sem poder dormir Viro para o lado e ninguém Ninguém pra me abraçar E ai, que me chupem na cabanagem E as varinhas do lendário Quando me pergunto o que é E a norma Essa dor que sinto bem aqui O meu coração não quer dizer E o tacacá do Dodô Só quer se enganar Se iludir Finge que você nunca Está aqui E vive nesse mundo ideal Se o meu coração não quer dizer Eu digo o motivo do meu mal É saudade, meu bem É saudade Que saudade, meu bem Que saudade É saudade, meu bem É saudade Que saudade, meu bem Oh, saudade Da Lidjoboy E assim as noites passam sem você Dona do meu tédio Do meu sofrer Não aguento mais a solidão A vida sem você não tem razão Quando me perguntam o que é Essa dor que sinto bem aqui O meu coração não quer dizer Só quer se enganar Se iludir Finge que você nunca Partiu E vive nesse mundo ideal Vai do sublumendário Vai Se o meu coração não quer dizer Eu digo o motivo do meu mal Toca, Didio! Didio! O som das estrelas Seja uma estrela Siga essa estrela O som mais claro da Amazônia O primeiro A gente nunca esquece Nesta noite eu sonhei Que eu estava Em um lugar Chega na vontade do Saco Madidia Onde todos se cumprimentavam Era tudo tão diferente Nem sei contar Existia sempre o sorriso em cada olhar Lendário! Tanta gente nos bancos da praça Falando de amor E a docinho do Rubi Parecia que o vento soprava Sempre a favor E as crianças podiam até Meu grande parceiro Boquita Burgos Já na área Bora Boquita Um abraço a você Mano Tudo está ali Vai! E as ruas estranhas E calmas Daquele lugar Mas a noite passou E o meu sonho Teve fim Raquel Silva E o Foca Poderoso Sempre assim Mas a noite passou E o meu sonho Teve fim Ai que bom Seria-se a vida Você assim Sempre assim Júpiter Olho para a chuva Que não quer cessar Nela vejo o meu amor Só na malemolência vai Essa chuva ingrata Que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor Pra muito longe foi Com a chuva que caiu Levando a alegria Do meu coração E ele nunca mais sorriu Coaladidio! Chuva traz o meu benzinho Eu preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste Nosso amigo Davidson Equipe UPC do Nova Dimensão O ritmo dos pincos Ao cair no chão Só me fazem recordar Meu amigo Pisonho Os falsos do Rubim É que eu não fique a esperar E aí Pisonho Camila! Por ela que me faz chorar E a tropa do Che Nunca mais me fale assim Tudo que ele toca vira moda E deixe de chorar Oh menina! Menina diga que você Por toda sua vida Vai me querer bem Eu juro que não vou deixar De querer também Lendário! Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou E o nosso amigo Alberto Martins Já na área Bora Alberto! Esqueça que você chorou Carinha de tristeza Não lhe fica bem É tempo de saber amar O amor que vem Menina eu também Já fui de chorar Sofrer por causa de um amor Depois que a gente vive Aprende por fim Que amor não se resolve assim Meu amigo DJ Silvinho do Carabal DJ Silvinho da Kombi E o seu grande amor Também o David, o Dalto DJ Joãozinho DJ Jairinho Os nossos companheiros de trabalho Hoje presidiando O Rubizão A Lueli Sojúlio E a do New Age Também obrigado pelo carinho Hoje é aniversário do L E do Garou Os seus olhos tão lindos Não dizem Que ela vive num mundo sem luz E traz sempre um sorriso no rosto E carrega a sua cruz E o Bentinho da 25 Como é que é, cara? Ela não vê o céu e o mar As estrelas, o sol e o luar Mas sente o perfume das flores Quando estou pra chegar Olha o Biberilha, o Bigos, caixa baixa! Essa menina Diz que meus olhos São os seus olhos Que vê o mundo quando está comigo Sente a claridade em meu rosto A Biberilha, o Biberilha, o Biberilha Ela vê em mim o sol Quando amanhecer Diz que sou no céu a estrela Que nunca viu nascer Ela não vê o meu rosto Mas sente o meu E o Rio do Provolta é por ali De um jeito triste E tão belo E trouxe tanto amor Ela sabe como eu fico triste Ao vê-la na janela Sentindo a vida Sem ver que é tão bela Mas Deus quis assim e assim Ela me faz sonhar Até choro Quando suas mãos Procuram meu corpo O meu carinho É seu conforto Ela vê em mim a luz Eita, Rubizê! Ela vê em mim No sol do amanhecer Diz que sou no céu a estrela Que nunca viu nascer Ela não vê o meu rosto Mas sente o meu calor Seu jeito triste E tão puro E tão belo Uma canção Pra lembrar nós dois Uma razão Pra não me esquecer O teu olhar De um olhar E as meninas do baralho Traz de volta o tempo Oh, 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 yeah Guardo desses bons momentos Discos, fotos, fotos Muito de você Nossas brigas por ciúmes Não posso esquecer E aí, meu professor Linnick! Tudo style, cara! A saudade desse tempo É tão imensa que se faz E os pretos E os potentes do brega também Tem histórias Tem canções Sempre Para sempre Jovem, style Inovador Diferenciado Isso tudo Em um só DJ Diju Boy Pra revoltar Nós dois Só pra lembrar Você Você Uma canção Pra lembrar nós dois Uma razão Pra não me esquecer O teu olhar Que um olhar Parabéns, meu parceiro Wellington Traz de volta o tempo Tá no som de todos os tempos Um coração Como é o nome O seu Em cada árvore Você escreveu Me faz lembrar De você Menina Traz de volta o tempo Oh, 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 yeah Eu daria tudo Que tivesse Essa o papo desse da Manu Pra voltar meus tempos De criança Do mestre DJ Gilmar Eu não sei por que Que a gente cresce Se não sai da mente Essa lembrança Dá-lhe o bisão Aos domingos missas Na matriz Da cidadezinha Onde eu nasci E o bombom dos sugestivos Aqui ao lado Ah, meu Deus Eu era Tão feliz No meu pequenino Olha o gato DVD por ali Alô, Cris Explosão Que saudades da Professorinha Que me ensinou O beabá O garçom canarinho A pedra do baile, garoto Onde andará Mariazinha Você está no rubi Meu primeiro amor Onde andará Eu igual a toda Meninada Quantas travessuras Eu fazia Jogos De botões Pela calçada E eu Eu era feliz E não sabia Vai, meu garoto Didio Detona Só as styles Momento tão triste Foi aquele pra mim Quando você disse Tudo acabou Muito show E a birra nasce bem E perto o fim Do nosso amor Que por muito durou Já já desquenta Tudo de novo No Rubizão Vem meu amor E veio tudo de mim Tudo Devia entender E querer com você E aí, cabinho Sei que jogou Toda a culpa Nariz do rei do peixe E não fui eu Foi você quem errou Sei que ainda existe amor Entre nós dois Só depende da sua compreensão Se brigamos Se sofremos Se xingamos Pode escrever Esqueça e não ligue Preço Sei que ainda existe amor Entre nós dois O que passou Nós devemos esquecer Eu te quero Eu te gosto Eu te espero Pode escrever Poderoso Meu grande amor Eu preciso de você Canal Rio Mix C10 A referência em CDs Ao vivo no Pará Sei que mais nada Representa Representa Pra você Cola Didio Tanto faz que eu viva Alegre ou triste Vai A grife das aparelhagens Mesmo que você Me mande embora Minha amiga Glaucia Saiag Hoje na área Não sou ninguém E aí Glaucia Vivendo sem você Didio Meu amor E aí Munique Vamos amanhecer hoje Viu Por conta do Jari Que foi que houve Pra você mudar assim Não posso crer Que você não goste de mim Ó querido Eu juro que demais Ninguém cedei Meu coração Eu dei Só a E aí Pizoso Meu amor Didio Boys Se um dia Vou morrer Melhor morrer Essa rola no Batacombe Né Silvio Sem você A minha vida Não vai ter mais Zeca da Jó Divulgações Meu Deus Talvez você Já tenha um outro Em meu lugar Pior pra mim que vou Viver pra sempre A lamentar Só me resta então Dizer adeus E confessar Não sou em quem Vivendo sem você Meu amor Eu descobri Amor em teu olhar Sou tão feliz Que quero até gritar Quero ao vento Espalhar E ao mundo Ao mundo Vou contar Paraenses Escutem Aqui Poderoso Rubi Quando te vi Queria te dizer Que para mim Eras meu bem querer Nos teus olhos Eu achei Razão para viver Já a gente esquenta Quando saímos Lado a lado No jardim Sente que o mundo Nossa amiga Rosa A doceira do Rubi Está no circuito É teu amor O que faz com que eu Me sinta assim Didio Boy E a vida Ao teu lado Não tem fim Hoje amor Eu sei muito melhor Do que ninguém Bora acelerar mais um pouquinho Bora E não deu em nada Mas sei que esse amor Valei Me feri Quando procurei por outro alguém Não achei motivos pra esquecer Rufi Ficou bem marcado e tatuado esse amor E o tempo e a distância não levou Foi só bem mais E uma conquista Estou como um barco sem a velha E aí Ratino Uma folha sem a chuva pra mão Um abraço a você, mano Vou a navegar Sem a terra à vista Poderoso Rubi Ficou bem marcado e tatuado esse amor Que o tempo e a distância não levou Foi só bem mais E uma conquista Estou como um barco sem a velha Em alto mar Uma folha sem a chuva pra molhar Vou a navegar Sem a terra à vista Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Foi a seta da tua longa estrada E tudo que eu recebi de você E aí o parceiro Aldo O homem do Boteco do Coelho Um abraço a você Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim E dia 21 de abril Tudo confirmado Alô minha prefeita Patrícia de Marituba O aniversário de Marituba Com o Rubizão de graça pra galera E tudo ficou tão claro Quando eu percebi Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Pra mim Tudo passa né Sei tudo vai e passa E eu vou te esquecer O tempo vai e prova Que foi você Quem perdeu Um grande amor Onde está o meu amor Quem será com quem se parece Deve estar por aí E aí meu parceiro Dilô Presidente dos Mototaxi Dos Jurulas E o Zeca da Jó Vai Vai O meu amor Seja onde for Irá chegar Vai Vai Será o meu amor Que será que me faz da vida Deve saber amar E outras coisas que Deus te vida Corre Se esconde Vem Vem Júria de sim Não Aventura Bailo Colares na área Vem bailou Um abraço do garoto DJ Vamos find 3, 2, 1 Vai Explica-me por que razão Não me miras na cara Será que me queres Que note Que sigues enamorada Tos olhos Tão destrampas E falsos sentimientos Por o hecho De tu rechazar-me Mientras te mueres por dentro Tu sabes Que eu sei Que tu sabes Sabes bem Que não podes Olvidar Ni mucho menos Engañarme Todavía no ha nacido Outro hombre Que pueda enamorarte Si antes de inventarse El amor Ya yo te estaba amando El amor de Romeo Y Julieta Llegó a ser tan grande Rumbi Te voy a ser sincero E confieso No te miento Te extraño Eita meu rumbizão Sexta-feira tem Sol a mar Viu galera Sexta-feira Sol a mar Sábado Tequila Café Sexta-feira Domingo Coraci Segunda Viajou Tiju Vai tocando Vai tocando Tô me envolvente Tua presença Me encanta Como acho lindo Esse teu sorriso E aí Moisés Coelho Vou te ver Sem tocar Você Vou viver Te querem Vai te arrasir Eu vou ficar Assim Mas passo na Vida Som de Deixe O mar Me vai O meu amor Decolar Por você Com o Rubi E eu Deixe O morre Decolar Pra mim Como eu queria Só ter Você Só pra mim Só pra mim Só pra mim Só pra mim Vai meu garoto Didio Detona Só as styles Didio 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 E a Jennifer Paula, dançarina do lendário Já no circuito do Soca, dá valor Chamas do passado que nasci de solidão Não quero mais sentir você queimar meu coração Eu perdi meu tempo só tentando te amar Também desperdiciar diversas chances Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer E lágrimas não vou mais derramar pra ter você Aceite que eu não vou deixar você vir me ousar Pra me abanço Chega, né? Chega de chorar Eu vou te esquecer, amor Não aguento mais Sentir no peito essa dor Ai que dor E me faz chorar Quero alguém Que me dê valor Assim vou seguir O meu caminho pra viver Uma nova Vila sem você Deita, deizou, boy Da , deizou, dale, deizou, dale, deizou, daila, deizou, daila, deizou, daila, deizou, daila, deizou, daila, deizou, daila, de tombe vida O som de todos os tempos Tento te abraçar, mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar, nada é igual Quando eu te conheci Me traiu do meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar É uma fase, vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim, não vai Não vai não! Eu te tirei pra dançar nessa festa E o bombom dos subjetivos Você gostava, oh oh DJ Anderson toca Uma canção legal Olha o Cláudio e Alex, anotar-te na TV Logo notei teu olhar Minha deusa, oh oh Me encantava, oh oh DJ Eduardo toca Uma canção legal Eu te conheci na festa do Davison Você olhou pra mim E nós dois fomos dançar Digitão Dali, 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 dali Dig, 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 dão Dig, 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 dão DJ Anderson Já que é o lado, meu grande parceiro DJ Anguinho, rock doido Ele e o Patrick Lobo O Alon Vito É do aplicativo rock doido Obrigado pelo carinho, hein? É aplicativo rock doido O nome da emoção Vai, DJ Boy Faz a galera relembrar Vai, DJ Style O lendário do Pará Para dançar Tudo que ele toca Vira moda Fora a Bacilha Patrick Lobo E já convidando a galera, viu, gente Primeiro domingo de julho A segunda edição do DJ Boy Onboard Na Balsa Amazonas Todo mundo convidado A segunda edição do DJ Onboard Vai ser muita onda Vou sair, curtir dançar Me divertir, eu quero agitar Com muitas gatas, sei que vai rolar Muita animação Vem comigo Vem, vem, vem Agitando a festeira com a sensação São os pilantras fazendo a curtição Na época Galera que agita e anima sem parar Vai te envolver E te Vem dançar Vem consigo os pilantras Você vai se apaixonar Ao som da espaçonave Rubi Faz você delirar Vem consigo os pilantras Eles são a sensação Os primeiros a espaçonave E é só agitação Esse lendário é uma loucura de Jô E é Midian do lendário já na área Calo Midian, beijou pra você, bebê Ele é considerado Ele agita a multidão Põe o corpo pra dançar Lá no meio do salão Todos sabem o seu nome Eu nem vou dizer quem é Arrepia, arrebenta e tá cercado de mulher Faz balançar Faz remexer Faz agitar Faz a galera ferver Porque agora Você vai saber O nome dele e a galera vai dizer Qual é o nome do DJ? DJ Boy E o caçula do Rubi O Everton Casquine O motora da emoção Todo mundo junto e misturado Curtindo o Rubição Palácio Novo Rubi A emoção de estar com vocês Há mais de meio século Em primeiro lugar Primeiro lugar Solidário Vem, minha DJ Menina, se você quiser Quiser casar com Dídio Ser minha mulher Eu juro vou te dar Um mundo de emoção Encher de muito amor E parar com a vida louca Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro Pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Meu amigo Vando Nogueira Minha menina Barbeira é o viciado De banho do rio Alô Rindo Menina linda Tu és um botão em flor E o papi desse fazendo corpo a corpo Desabrochando Para a vida E para o amor E eu um fruto Já colhido Quase murcho Vou renascer a sombra Do teu esplendor Menina, se você quiser Quiser casar com Dídio Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Em você Menina Menina linda Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida E para o amor Será? E eu um fruto Já colhido Quase murcho Vou renascer a sombra Do teu esplendor Menina, se você quiser Quiser casar com Dídio Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Dídio Na minha menina Tarde fria Chuva fina E ela espera Parece até sete Condução pra ir embora Mas sem encontrar Novo Rubi Um problema de aparente E fácil solução Eu lhe ofereci Ajuda E dei meu coração Te dedica Toda vez que chove Eu me lembro Da garota Quase sonho Que me deu Tanta emoção E ao lembrar Eu sinto Novamente O seu perfume Envolvente Que me aperta O coração Quando eu peço amor Ela me dá paz Rubi Quando eu peço corpo Ela dá demais E quando Quando eu infrinjo As leis naturais Ela dá de ombros Se oferece mais Esse lendário É uma loucura Garoto Ela se faz eva E eu sou adão Ela é dalila Sem traição Jamais dançou Como o Saloné Meu parceiro DJ Elison Júnior Do New Age Um abraço a você Ela não quer ser Ela não quer ser Bora o Jorzinho David Jairinho Dalto Silvinho do Carabaulo Silvinho da Cumi E eu vivendo Num sufoco DJ Deguinho Rock doido Bora Patrick Lobo Não sei por que eu fui Deus sabe a falta Deus sabe a falta Que ela me faz Pois quando me encontro Em outros braços E hoje aqui com a gente No palácio Meu grande parceiro Patrick Lobo O Jairinho Rock doido Os homens que comandam As quinta-feira de Belém Lá na Exclusive E eu vivendo Tamo junto hein Bora Bracinho Meu lendário Tudo está Não sei por que eu fui Tão louco De me entregar Naquele dia Outra mulher Se era ela que eu queria Escuta meu amor O que me disse Uma estrela Falou-me que ao vê-la Gilson Lanche Sempre da flor Você seria minha dor Vamos que vamos Gilson Você seria uma fada Como um anjo A me ajudar Uma fada encantada Que deveria pra me amar E de repente eu acordei Que sonho bom Que eu passei Que eu passei Junto a ti Amor eu já vou indo É tarde eu vou partindo Eu já amei demais Amigo Bico dos Caixa Baixa Tá na área Bora Bico Tudo está aí de garoto Morrer o meu coração Que há pouco se perdeu E é que foi esta canção Por um amor que não morreu Não morreu Que é dona de teu pai Você é meu céu É minha vida E a estupra Meu peso Minha pedida Meu copinho De amor Enquanto eu estou Me esperando Minha alma está queimando E a norma do lendário Deste fogo Abraza a dor Às vezes eu recordo Com ciúme Seu rostinho Seu perfume Seu jeitinho De beijar Como é que você está Estou quase morrendo De vontade E o Dilu Presidente dos Mototaxi dos Jurunas Valeu E matar minha saudade Vem fazer a pedra Volta meu bem Meu amor Minha vida Estou me esperando Volta depressa Que o meu coração Está quase parando Quero lhe dar Muitos beijos Abraços Sentir o seu calor Quero lhe ver Lhe abraçar Lhe conter Morrendo de amor RUBIN Foi um tempo Tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava Jovem guarda E dançava E dançava E saia cada vez Mais minha Subia a minha Tensão E numa festa De arrompa Eu te dei meu coração E assim aumenta O ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar O ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar A viradinha Quando você me quiser Quando resolver me amar Será? Será que eu vou Acreditar? Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão E aí, Bonique? Com aquele olhar De quem não quer Bora, já, já Só em filme De quem não vi O meu pensamento É ser de você Merecer seus olhos Lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou Via Suzy Sou um sentimento Na contramão Eu sou seu Lentário Didi Boy Siga no Instagram Arroba Rean Mix CTS O som de todos os tempos E a branca dos potentes gerais Bora, professor Linnick E a gente vai Parece até sete Parece que o mundo foi feito Só de paz Didi E eu Fico sem te ver E bate Uma saudade Um vazio Sem você E sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não É amor sem fim Entre você e eu É essa coisa mais linda Que mim Super Juro Anjos É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus Didi Sonhei com você Pensando um dia te ver Naquele lugar Naquele lugar Onde te conecto A primeira vez A minha paixão E um Zeca da Jota Na área Viu coelho Didi Mas pode ver Ao lado No dia seguinte De toda maneira Quero você Depois que apareceu Aquele outro rapaz Mas Minha tentativa Foi em vão Vão A minha loucura Por você é demais Mas Como tá doendo O meu coração E a Valéria E o seu paixão Serginho Remista Com muito amor e carinho Todas as músicas lindas Que tocam aqui No meu diário Encontrei Um caso de amor Um caso especial Que me aconteceu Você sabe Sei que esse lindo romance Tem um grande sabor Vive em meu coração E é todinho meu Então chama Eu chamo Como eu a chamo Deus lhe agradeço Por ela me esculpa Eu amo Como ela amo Deus lhe agradeço Por ela me ama A noite já vai E o dia já vem E eu tô sozinho Esperando Meu bem Que não vem Vem, 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 vem Que não vem Vem fazer a pedra do rubi Durante esse tempo Pintou outro amor E o Blaster Marcelinho também Curtindo o rubizão De meu bem Talhata lagada seco Que não vem Quarta-feira O podcast do seco Tá estourado Trás quase uma cerveja E dois papos Pá Com as pautas atualizadas Da franja Que vão beber Fingindo que ela Já está aqui Mesmo tendo certeza Que ela já vai chegar Eu tenho muito medo De chorar De hoje em diante Eu sou o gostar De quem gosta de mim Não quero ficar desprezado Humilhado Sofrendo Eita Tati na TF Amar como eu te amei Chorar como muito eu chorei São coisas que o meu coração Já não quer aceitar Um dia eu jurei pra você E pra mim te fazer feliz Coitado do meu coração Que amor E não é feliz Meu nariz Meu nariz O rei do peixe Bora nariz Você reclama Você reclama Que não sabe o que fazer Se eu saio à noite Só volto ao amanhecer Eu já não aguento mais Com tantas reclamações E aí Felipe Play Um dia desse Vou domar meu coração Dilma da Farinha Janária Um dia desse Vou domar meu coração Isabel do Lendário de volta Eu saio à noite Só em filme Mas bem sei Não sou vilão Pois ganho a vida Cantando minha Genatina e Aciane também Canto samba Canto reggae Canto brega E baião Um dia desse Vou domar meu coração Um dia desse Vou domar meu coração Eu vou sofrer Se eu te perder Por quê? Mas diga amor O que é que eu vou fazer Se você é... E o Neipala Coladinho Meu bem eu te ligo Com tanta saudade Rubi Telefone toca E você Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando E o nosso conto E o nosso conto E o nosso conto Alô acontece Já agregando valores Alô Alô Eu sei que você Eu sei que você nunca vai esquecer Não me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Eu tenho dois amores Você me explica Quando ela te julga Eu a escando E veja a minha vida Como é que fica Se três é mundo Como é pouco Dois é demais Eu tenho dois amores Mas você me explica Quando ela te julga Eu a escando E o ar Só em novela Toda novela Tem o seu final Presidente Tiovaldo Sou Joaquim E o vice-primo Lucas E isso o papel Fulgo Calvinex Fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho dois namorados Eu tenho dois amores Você me explica Quando ela te julga Eu a escando E eu a escando Eu a escando Eu a escando E eu a escando Eu a escando E toca 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 Da minha novela O som de todos os tempos Todo fim de semana Eu gosto muito de sair E dia 27 de abril Um sabadão Descola o magazine Pela primeira vez Vai me divertir O nosso lendário rubi Na quadra do curtume Vamos lá no palmeira Se eu vou no cinto E a 27 rubizão no curtume Pororoca Por no chocó Bora Tiovaldo Onde rola o brega Eu vou lá O brega é um ritmo gostoso e sensual Que aos poucos vai virando uma mania nacional E aí meu parceiro Canela Como é que é? Vai ter brega na Hebe e no Gugu Vai ter brega na Xuxa e no Faustão Vai ter também Jorginho Tropical Danço o brega sem parar Deixo subir adrenalina Escorrer Suar pelo meu corpo No brega eu fico louco Danço o brega sem querer parar Vai Vem com o Didio faz a pedra Vem com o Didio faz a pedra Vem com o Didio faz a pedra Passeando no oriente Uma gatinha eu conheci Eu procurava um grande amor Veja onde eu me meti I grab your home Hello baby you will miss me I guess you're the gift of the look in your eyes I grab your back and he laughs I'll go away the distance But you and me cause I'm looking right back You can ring my bell Ring my bell You can ring my bell Ring my bell Vitaly Rubizão You can ring my bell Ring my bell You can ring my bell Ring my bell Vitaly 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 E a Tati na TF Dia 27 vai fazer aniversário dela no costume com Rubizão Vambora e bora mano Junta logo os teus panos E a baladeira o popopo já vai zafar Te passa logo o stop Aquele paciclope Toma teu manco e vamos Sariana é gabito meu abraço Se não esquece o paneiro de farinha Que é pra dar para a vizinha Que fala não se acolher O biquiá misturado com maniçoba Falou com uma gororoba na viagem pra comer E dale use E dale, 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 dale Jube Pelendario E legal é do Villa Prime com a gente também um abraço Quando eu te vejo bate forte e arrepia o meu coração Puro desejo o teu corpo, o teu cheiro, a embriagar Eu também, também me sinto assim quando estás perto de mim Me sinto como em uma espaçonave onde nada, nem ninguém pode me tocar Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal Onde viajo através das estrelas, contigo eu passo mal E o Dodô não tá cagado, o Dodô aqui é ao lado também Se quiser, estou criando E o Conde, ela não acontece Mulher, só me prometa que vamos fazer amor assim, 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 assim Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, 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 eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, 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 eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, 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 eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi, Rubi E dali, 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 dali Eita, lendário! Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Rubi, só pra te dizer Só penso em você Meu águia te faz, Rubi Eu te juro não deu Você me enganou, me deixou triste Te dei o céu, a lua, o meu mundo E a Bianca, a Silvana, a Cristiane, lá do Império Amazônico Você me feriu E aí, Alberto Martins, como é que é, garoto? O moleque eu sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, meu Deus me dá uma bola Vai Alberto, Rubi Quintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu malhei, malhei Vem a volta por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou, né? Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Tá! E aí o Marcelo Macaco, do bar do bataco Um abraço a você! Põe pra cima, põe pra cima, põe pra cima! Vai! Bora, João! Bora, João! Bora, vai, vai, vai! E pra fechar a sequência! Super Júlio Lanche, um abraço a você! E o Bombô, esse é o Bombô! Rubi na vida e o som Mas a pedra vem pra cá Rubi na vida e o som Mas a pedra vem pra cá Te pedi mais uma chance Procure outro lance Não preciso de você Naquele instante delirante Apaixonante Decolei naquela nave Decidi não mais queremos Eu! Eu vi que tava certo e vou me dar E suas saídinhas Esconde esteja o mar Eu vou ser toda safadinha Se fingindo de mocinha Com dinheiro considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra do Rubi Faça o que quiser Sou dozela, sou mulher DJ Açaiag Pois a onda é diferente E DJ Juninho Moreno Estremece com pegada envolvente Eu vi que tava certo e vou me dar E suas saídinhas Esconde esteja o mar Eu vou ser toda safadinha Se fingindo de mocinha Com dinheiro considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar É palácio A décima da manhã Rubi Maltrata, DJ Para esses, escutem Aqui, poderoso Rubi Puxa ela pra dançar Cola DJ Qual de nós perdeu mais tempo na vida Qual de nós deixou o primeiro Três explosões Para o Bacotão Quero te dizer, amor Dessa solidão Dessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi Em nome do que será Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão Pra não Colheite, o mal Gerente Luciano do Rubi Light Não se acende o olhar A cada gesto seu É eterno pra quem ama E maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É eterno pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Que se apega à razão E a gente vai explodir o curto do dia 27 Bora pra cima, Canela E as meninas falam mal e andam junto Eliana, Etienne, Etienne E a Mara de puta em pé Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Uma seria você e a outra Uma amiga sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te cobraria Em nome de aplicativo rock doido Patrick Lobo Alô Vitor, Alô Jaguinho Não me mande embora Nós estás teu amante Pedrada Eu sou o seu homem Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Novo Rubi Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você É o som de todos os tempos Não me mande embora Nós estás teu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar O Val tá estourado, né, Brugia? Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você E aí, pizou! E os falsos do Rubi Sou eu que trabalho e pago sua bebida Pizou, agora é influência no Facebook Sai filme Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, mulher safada, pra mim Ô, mulher! O som de todos os tempos Eu fiz esta canção pra Juliana Meu coração, o amor, obedeceu Pra tatuar no ego da minha alma Minha paixão Descreveu Poderoso Rubi E a Juliana é uma mulher tão linda Que não descobri ainda Como posso descrevê-la Ela é nega, pura, carinhosa E o bico dos caça-baixa Bora, bico! E o pipiri Agregando valores Ah, como eu quero a Juliana Ah, como eu amo a Juliana E aí, Camila! É isso mesmo, né? Como eu quero a Juliana O amor e o esquecimento São dois passares no atuco Navegados pelo tempo Muito além de um grande mundo Nosso técnico Batidão Já fazendo corpo a corpo Nasce fogo E aí, Batidão! Nasce luzas da saudade Que queima a casa foda Rapidamente essa serpente é uma mulher Que silencia o mundo Mas grita no meu quarto Faz parar o tempo na parede Sai da roupa, vira a gente e não me vê Se esquece o chocolate E volta na TV Me esquece o chocolate E volta na TV E dia 30 de abril Aniversário do Josias Nada havia show E dia 20 de abril No maior março Aniversário do pop indense Mestre Gilmar Ele nos faz lembrar e curtir Com a banda pop show vai ser assim, ó Estou falando do Lube E após essa o Frangira Vamos fugir no espaço Na nave do amor E o macaco do bar do macaco Com a gente Tu sabes, com o Rubi eu vou Recomeçar a vida com você O som só pra você romper E quarta-feira o podcast do 5 Produções Vamos fugir no espaço Na nave do amor A estourar Tu sabes, com o Rubi eu vou O Rubi eu vou Vai recordar Lentário Esplendido Rubi Saudade A nave da saudade vai decolar Na época DJ Betinho Saudade DJ Mauri DJ Jumar DJ Boy DJ Boy